Derrota para o time do Augsburg, de virada, tira todas as nossas chances de título. O Borussia, comandado por Marco Reus e Pitbull, está na quarta posição e agora a oito pontos do Bayern de Munique. Mas bem fato que a gente não pode abandonar a Bundesliga, uma vez que estamos a um pontinho de sair da vaga para a próxima Liga dos Campeões. Então, faltando cinco rodadas para o fim, temos o Wolfsburg. Vamos encarar o Bochum, que está na luta contra o rebaixamento. Tem o Frankfurt, tem o MEN 05 e tem a decisão da Pocal. Bora que bora, rapaziada. É para concentrar, a gente não pode ficar fora da Liga dos Campeões. Momento ali, se a gente ficar do quinto ao oitavo, temos a vaga da Europa League. Mas ficar entre os quatro primeiros, vamos direto para a Champions. E mesmo com todo mundo atravessando tudo que está ali na frente, já vem de voadora no like, já se inscreve se é novo. Ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais aqui no YouTube. E vamos, vai. Só vamos. Pitbull enraivado, hoje ele está embaçado. Eu estou sentindo isso. Aí o time já tem a primeira jogada. O Pit está na área. Colé, hein? Colé. Vai caprichar ou não? Prepara essa. Já manda, já manda. Pitbull de cabeça. Tenta achar a gaveta ali, mas a cabeçada saiu até que boa, porém não tão forte. Tem tabelinha, o Pit já devolve e o time desce na canhota. Vamos fechando. Manda o cruzamento. Vai de peixinho, Pitbull. Tem jogada. Só rola, só rola. Pitbull do meio da rua. Sensacional para tudo. Do meio campo, cara. Do meio campo, entre aspas. Obviamente não é. Mas é um chute de muito longe da intermediária. E que balaço o Pitbull meteu. Bola veio. A gente já chutou de primeira bola e explode no travessão. Mas o Borussão da Massa está ligado. Vem bola no chão. Pitbull. Paulo Otávio antes. Tira a bola do nosso pé. Brandt abriu para o Marco Reus. O Pit está fechando. Mas o time não está conseguindo dominar uma bola ali para o cruzamento. Vai ter escanteio e vem geral para a grande área. Pit já tenta sair fora da marcação. Cruzamento vai muito fechado. O goleiro agradece. Bola ainda com o Borussia. Vai. Vai, cara. Agora. Cava ela. Não. Bate por cima, Marco Reus. O cara está viajando. Tem 15 caras aí do adversário. Ele vai e me emenda uma por cima. Por baixo da barreira. Ai, vamos. Vamos, 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 Pit. Acha a opção. Tenta o passe. Também não dá. Pode ser agora. Pode ser agora. Pitbull chegou. Cruzamento. Marco Reus. Marco Reus. O veterano de 37 anos. Bota lá na rede. E que resultado importante, cara. Três pontinhos ali na bacia das almas. Messa a bola na boa. Subiu muito bem. Cabeceou melhor ainda. Dá tempo para mais. Vamos lá, então. Pit. Já faz a passagem. Ele mandou no contrapé. Eu não acredito. Vamos, Borussão. Vai, time. Bora. 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 Ei... Marco Reus ainda tem mais uma jogadinha. Ele prepara, ele erra. A sobra é nossa. O pai está sozinho. Não quiseram tocar. Tentaram bater ali. Fim de papo. Gol do Marco Reus. A gente garante a vitória e a permanência aí no G4. Só vamos. Encarando o Lanterna da Bundesliga com 17 pontos. O penúltimo tem 30. Então o Bochum, mano, está afundado. Já está garantido na Série B. E ainda de quebra na Lanterna. Não conseguem. Não tem mais pontos possíveis para eles tentarem sair aí da última posição. E aqui a obrigação nossa é de vencer e aproveitar, né? Vencer e convencer. Geral ali na grande área. O pit no esqueminha. Vem que vem. Bola. Vem que vem. Na primeira trave. E o goleiro pegou no rebote. Explode na zaga. E não entra. Bola com o Borussão. Pitbull está sozinho. O cara fez certo. Tinha que bater mesmo. Mas erraram o alvo. É agora. É agora. Pediu. Mandou. Dominou. Tentou botar na frente. Vai. Pitbull enraivado. Protege. Marcação está em cima. Ele distribui bem. Boa. Vai chegar na área, hein? Se chegar aqui a gente emenda um voleio. E ela vem. Na feição para o voleio do pit. Muito alto. Mais jogada. Pitbull pegou de fora da área. Experimentou. Deu uma brecha ali. A gente manda para o gol. Olha a desse escanteio. Bola curta de novo. Jogada ensaiada aí do Borussia. Vai. Vai. Marco o Rois. Carimba na zaga. Vamos lá, mano. Acerta uma. Acerta essa. Subiu sozinho. Camisa 40. Ele conseguiu mandar longe do gol. Olha só como a bola subiu. Aí o Pitbull já ganha. Já dispara. Marcação está em cima. O Pit tenta. O drible. Não tem ninguém sozinho para tocar. Vai, time. Vamos lá. A gente está devendo hoje. O Pit está devendo também. Pit. Dominou. Prepara. Vamos lá. Vamos ver qual é. Já dá o toquezinho sutil. O time desce. O Pit passa. Pediu. Dominou. Vem para bater. Penalti. Ou não? Cara, ele está dando falta do Pitbull. O quê? O quê que a gente fez para ele marcar falta? Tem mais uma chance de escapar. Marco o Rois. Um bolão para o Pitbull. Emendou. Bola no alto. O Pitbull faz o pivô. Toca de letra. Não chega. E ele vai da outra falta. Agora é uma falta muito boa. Mas o cara quis bater, mano. Era para bater para o gol essa. Ele tentou sair rapidinho ali. A gente perdeu o lance. Dá de sacanagem. Vamos lá. Pitbull. Bola desviada. O goleiro espalma. E o Bolchum vai segurando 0x0. Eu não acredito. Cara, a gente tem a obrigação de golear esse time. Não estamos nem ganhando. Aí o Pit. Vai ganhando. Lembrando que o Bolchum é o primeiro time europeu da vida do pai do Garra. Do Peter Garra. O lendário Garra. Vai. Bora. Chega na linha de fundo. Vamos para dentro. Pitbull. Enraivado. Chega. Adiantei para caramba. Aí já é desespero. Bola sobrou. Temos outra chance. Bate, rebate. Não. Temos falta agora. E até o Bolchum está começando a gostar do jogo e criou essa grande chance. Vamos, Pit. Boa, moleque. Tem sequência. Não. Não. Isso. Valeu o esforço. Vai ser o último lance. Geral na grande área. Cruzamento para o Pit. E bum. Zagueiro tira. Vamos ficar no 0x0 com lanterna disparado. Tabum desliga. Mas também todos os méritos para o goleiro adversário. O Pau Grave teve nota 10. A nota máxima. E com esse resultado a gente está em terceiro com 57 pontos. O Bayern já é campeão. Ninguém passa. Mas a gente está a dois pontos de sair do G4. Mais uma lesão do Pitbull. Está de sacanagem, velho. Estamos cinco dias fora. Não vamos encarar o Frankfurt agora. E o time venceu. Pelo menos isso. 4x2. Subimos para segundo. E agora com cinco pontos de frente. Praticamente vamos garantindo a vaga para a Liga dos Campeões. Vamos lá então. Tem bola rolando para cima do MEN 05. Uma vitória nos garante na próxima Liga dos Campeões. Já tem o Pit disparando. Bola com ele. Vamos chegar no cruzamento. Passa ali. Goleiro. Nossa. O zagueiro que deu rebote. Quase, quase. Hoje não está bem para o Pit, hein, cara. Sinceramente. Até agora a gente não está jogando nada. Bem bola no alto. Ele domina. Ele emenda na trave. Na trave, cara. É isso aí. Vamos acertar o alvo na próxima. Vamos lá. Boa, moleque. Aciona. Vai time disparar para o ataque. O Pit tabela. Toca a frente. Vamos encostar. Só rola. Caramba, mano. Hoje está brabo para a gente. Bora, molecão. Bora. Escapa dessa marcação. Fecha ela. É tua Pit. Subiu. Mais uma, hein, rapaziada. Três dedos maneira. Agora vai fluir. Agora vai fluir. Ele errou o passe. Ele errou o passe para a gente. Como que ele... Mano, para que ele mandou ela alta se a gente está correndo do lado dele? Bizarro, bizarro. Vamos lá de novo. Vem, 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 vem para a tabela. Toma essa. Domina, toca. Devolve no Pit. Está marcado. Vai Pit. Vai. Boa. Passou. Bate para o gol. Bate para o gol. É isso aí, mano. Vamos garantir a nossa vaga na Liga dos Campeões Carinha. ADM. Vamos lá, vamos lá. Aí tem o Pit. Aí tem domínio. É hora de brincar. É hora de ir para cima. Desce do play. Acaba o jogo, hein. 1x0 para o Borussia. Novamente 100 gols do Pitbull, né. Peter Garra não está nos seus dias melhores. Mas a gente garante a vaga aí para a Champions. Absurdo. Pitbull atinge 95 em over. Ah, gente. É muito candidato. É muito candidato. Temos aí agora a grande final da Pocal. E, véi, se a gente não meteu gol, deu assistência, é verdade. Mas está na hora de meter os gols todos nessa decisão. Buscar o nosso primeiro caneco no futebol europeu. Está lindo demais aí a festa da nossa torcida preenchendo a nossa parte, né. Jogo neutro, né. Campo neutro ali, pelo menos eu acho que não. Pelo sorteio deu Borussia, né. Estamos jogando em casa. Mas 50% dos ingressos aí também para o RB Leipzig. Que lotou também com a parte da sua torcida. Aqui tem o Pit. Vai ganhar. Quase, quase. O goleiro saiu muito bem. Caiu o RB. Olha só o lance. Veio de pé em pé. Tocaram para o meio. Preparou. Bateu para fora. Estamos precisando urgentemente do Pit na boa fase. As lesões estão prejudicando o futebol do nosso garoto. E quase, quase tomamos a zero. Vai, mano. Vai, mano. Vai. Isso. Chama. Tabelinha. Bota para correr na frente. Pitbull. Parou no goleiro. E também estava impedido. Mas era a chance de ouro. Vamos lá, Pit. Boa, garoto. Ah, boa nada. Mandei muito forte para o ADM. Vamos, Borussão. Bota no chão. Isso, Pit. Vai. Controla o jogo, time. Marco Reus. O pai está aqui, ó. Não. Marco Reus. Em cima, cara. O time segue atacando. O Mococo entrou ali, ó. Já mandou essa para o Pit. Pitbull. Passou ventando. Travessão do goleiro do RB. Olha aí. Nossa Senhora. Tem goleiro. Saiu. Tirou. Tirou. Mal. Gol. Ficou aberto para o Pitbull. Quando a fase não está ajudando. As lesões atrapalharam. A sorte vem. E dá essa moral para a gente. Olha aí, cara. Saiu no mano a mano. O goleiro tirou bem, mas tirou no nosso pé. Então não tem como perder. Não dá para perdoar. Pitbull. 1x0 para o Borussia. A gente vai ficando com o título. Graças a essa sorte e oportunismo também, né? De estar no lugar certo. Vamos lá, Pit. Deu velocidade, mas o cara demorou a tocar. A gente ficou impedido. Vamos agora que ele está de boa. Cruzamento. Nossa Senhora. Vai. 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 Vantagem. Vantagem. Vantagem para o Pit. Puxou para a canhota. Desviou no zagueiro. Tem mais uma. Ainda tem jogo. O pai pediu o Pitbull. Pitbull enraivado. Começou. A fase volta. A fase volta. Ele mete mais um gol. Pitbull enraivado. O 2x0. Praticamente nos dá o título da Pokal. E ter garra. É momento certo. É. Sempre bem posicionado. Cara, o que que esse goleiro fez? O que que esse goleiro fez? A gente, mano, atrapalhou ele na reposição. Ele bateu até que bem. Mas o meio campista deu essa bola de graça. E o Borussia mete o terceiro gol. Fim de papo. Pit mete 2. O Mococo faz o terceiro. E a gente conquista o nosso primeiro título no futebol europeu. Campeões aí da Pokal. Vaga na Champions. E vice-líderes até o momento da Bundesliga. Só bora, hein? Levanta esse caneco. A taça da Pokal, ela é toda nossa. O primeiro título na Europa nunca vai ser esquecido. É aquela pose básica pra foto. Aquele pôster que fica pra eternidade. Não é a das maiores competições. Mas é a primeira, né, cara? Tem seus méritos. A gente eliminou o Bayern nas semifinais. Com o Pitbull decidindo. E agora conquistamos o título. Com o Pitbull decidindo de novo. E aí terminou também a Bundesliga. A gente perdeu pro Hoffenheim por 2x0. Então terminamos aí na terceira posição. Mas tá tranquilo, né? A vaga garantida. Cairão pra Série B o Schalke e o Bochum. Olha os 95 de over e a seleção da Bundesliga. O Pit não tá, mas provavelmente porque a gente chegou agora na reta final, né? Mas no Borussia tem inacreditáveis 6 jogadores. E olha que quem venceu foi o Bayern. E ele só tem 2. Mas temos notícia muito boa. O Pitbull com os 2 gols marcados ao lado do time Werner foram os artilheiros da Pokal. Aí sim. Já na Bundesliga conseguimos ir bem até, né? A gente apareceu aí na lista em 22º com 8 gols. Lembrando que chegamos. Já tinham passado mais da metade do campeonato. Tamo junto, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. Vamos ver o que vai pintar. Se de repente tem oferta de outro time. Se ele vai ficar pra Champions. Saberemos. Tamo junto, é nóis. Comente. Título. Pit título. É, é isso. Pra eu saber que você assistiu até o final. Valeu e até mais.